Olá, bom dia. Eu sou a Carla Matosa, do 11 Clássicas de Fins de Chaves e hoje vamos fazer uma sessão de meditação. Enquanto vai chegando a hora e vão chegando mais pessoas, peço que se coloquem confortáveis, podem ser sentados, podem ser deitados, podem acender uma vela, aqui como fiz, bem? Se fizer sentido, ou um incenso, se sentirem mais confortáveis ou então por aí simplesmente podemos ficar com o corpo relaxado, a começar a observar a respiração, a começar a olhar internamente para o corpo e vamos aguardando mais um bocadinho. Se quiserem ir partilhando algo que me ajude, bem? Se a luz estiver bem, se estiverem a ver bem, ou ouvir bem. Já tive aqui um comentário, parece que me estão a ouvir bem e a ver bem, bem? Bem? Então vá, quem vai chegando, enquanto vamos aguardando pelos oficiais 8 e 15, podemos ir descontraindo os ombros, o pescoço, a cabeça. Podem ir espreguiçando-se, entretanto saíram da cama a correr, bem? Mais à direita, mais à esquerda. Vão criando algum movimento no corpo. Na bacia, também. E podemos ir fazendo algo que eu gosto muito na minha prática, que é massajando a cara. Dando-nos bons dias, a nós. Pescoço. Podemos ir colocando os dedos no meio do cabelo, massajando. E assim vamos nos preparando para estarmos connosco, que é isso que é meditar, é o momento em que estamos connosco. Também gosto de massajar as mãos. Os punhos, os braços. Está muito bem abraçar os braços. Podemos ir dando um abraço a nós de bom dia, de um dia novo. Está um sol bem bonito, mesmo para apreciarmos dentro de casa. Podemos ver o sol. Então, estes momentos também podem ser, dar assim, um grande bom dia à vida. Podemos ir massajando os pés. Os dedos, os pés. As pernas. A coxa. Podemos ir fazendo umas massagens à volta, no umbigo, nas costas, na zona lombar. Às vezes encontramos assim mesmo, em alguns pontos um bocadinho mais tensos, mais ricos, mais duridos. Podemos estarmos mais tempo sentados, mais tempo deitados, se calhar, também. Então, podemos ir descobrindo esses pontos e massajando o pescoço. E, novamente, um grande bom dia a quem vai chegando e vão-se colocando confortáveis. Bem, é só isso que é pedido, que se coloquem confortáveis, numa posição em que se sentem mesmo bem. E vamos relaxando o corpo. Relaxar pode ser descontrair. Ir observando a respiração. Podem fazer com os olhos abertos, com os olhos fechados. Podem ir abrir-nos os olhos, como eu. Podem ir controlando se está tudo bem, tudo bem. Tudo ok, se tem luz, se tem som. Ir ali espreitando, de vez em quando, para as horas. Porque isto, quando se trata de meditar, eu ficava aqui o dia todo. E, então, convém ir controlando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um pouco mais para trás. Ok. E que gostavam de ver o resto da corpo. Eu estou sentada. Vou por aqui só um pouco mais em baixo. Estou sentada. Com as pernas cruzadas. Ok. Só conseguimos ver a cara. Não. Se não tiver sentido. Vamos ver assim. Vamos assim. Assim já conseguem ver mais o corpo. Gostam mais assim? Ok. Vou aqui ver os comentários. Vai ser a minha primeira vez. Então, bom dia. Bem-vindos. Aqueles que já costumam praticar. E a quem? É a primeira vez. Vou empurrar um pouco mais para trás. Só vemos a cara. Se eu colocar aqui mais ao longe. Melhor. Isto não mais assim. Vou colocar aqui a música mais ao pé de vocês. Boa. Ok. Gostam mais assim. Está lá. Está perfeito. E digam-me se ouvem. Se conseguem ouvir bem. Agora vou colocar a câmera ao contrário. Bom som? Está bom? Ok. Então parece-me que é melhor assim. Então, eu tenho as pernas cruzadas. O tronco longo, comprido. Mas o mais importante é que fiquem confortáveis. Sobretudo para quem é a primeira vez. Bem, não se forcem a uma posição mais típica da meditação. O mais importante é a intenção. E agora que sim, 8h15, novamente um grande bom dia a todos. Eu sou a Carla Matosa do Homem-Splesta Defensores de Chaves. Muito obrigada por estarem connosco, por começarem o dia connosco e hoje a meditar. E o mais importante é a intenção, mais importante que uma postura a uma posição de pernas, é a nossa intenção em meditar. Então, se for da nossa livre e espontânea vontade, intencionamos meditar. E meditar é estarmos connosco a ver as coisas como são. A começar por nós. Eu vou colocar na primeira pessoa. E se fizer sentido, vão colocar na vossa primeira pessoa. Estou aberta, disponível e receptiva a ver as coisas como são. A começar por mim. E é um observar com ternura. É um observar com carinho, com afeto. É um observar com amor. Começamos a relaxar o corpo. Descontrair os ombros. Cabeça. O pescoço. A descontrair os braços. As mãos. Os dedos das mãos. E as pontinhas dos dedos das mãos. E vamos observando a respiração. Se fizer sentido, se for mais perceptível, podem escolher uma cor para o ar. A cor que estiver a surgir. Como se estivéssemos a pintar o ar como a cor. Então, inspiramos essa cor. Deixamos que ela percorra todo o corpo. E a expiramos. E enquanto observamos o ar. Ou essa cor. Vamos relaxando. Relaxar. Pode ser. Pode ser. Desapegar. Pode ser. Largar. Pode ser. Deixar ir. Algo que nós já sabemos que faz sentido. Podemos ter consciência do que é. Ou não. Pode ser alguma tensão. Algum desconforto. Alguma inquietude. Alguma expectativa. Alguma preocupação. Então, vamos inspirando aquela cor que nós visualizamos. Pode ser a mesma. Pode ser outra. E a expirando tudo aquilo que pesa. Tudo aquilo que cansa. Tudo aquilo que está a mais. Sem nos preocuparmos se está certo ou errado. Está à distância de uma intenção. Está à distância de um trabalho. Do coração. E aquilo que nós estamos a fazer é meditar. Meditar não é estar calmo. Não é estar alegre. Não é estar feliz. Não é estar assim ou estar assado. Meditar é ver as coisas como são. Sejam elas quais forem. Então, tudo o que está a acontecer. Com todos. É a nossa meditação. E assim permitimos-nos largar se estamos a fazer bem. Se estamos a fazer mal. Se é assim. Se é sad. Meditar é estar. É apenas ser. É observar. É cuidar. É adaptar. É cuidar. Se fizer sentido. Se fizer sentido. Se fizer sentido. A cor. Da respiração. E vamos relaxando. Todo o corpo. Relaxar e descontrair na meditação. É no sentido. De ver melhor. De ver mais. É quando estamos descontraídos. Que a visão aumenta. Não podemos dizer que é um relaxar para acordar. É um relaxar para despertares. ao invés de acordarmos ao sair da cama e estarmos tensos, preocupados, fechados. Este é o momento em que podemos descontrair, relaxar, abrir, acordar e ver. Vamos olhar internamente para nós. e tomar alguma consciência de como estamos. É importante que eles sejam observados. Com carinho. É como se tivéssemos vários olhos dentro de nós. Esses olhos vão olhando para o nosso estado físico, emocional, mental. se fizer sentido energético e espiritual. Mas vamos a experimentar. Olhar com ternura. Olhar com afeto. Olhar com carinho. Olhar com amor. E relaxamos. Porque é normal que isso tenha um impacto. E relaxamos. Permitimos-nos sentir esse impacto e relaxar todo o corpo. Amém. Vamos fazendo o nosso trabalho interior e nos permitindo se sentir. E cada um de nós vai observar algo que esteja a vir mais ao de cima, seja físico, alguns músculos nas articulações, alguns órgãos, observamos algum sentimento, emoção que esteja a vir mais ao de cima ou algum pensamento. Fazemos o nosso trabalho individual. O que está a vir ao de cima, agora, seja o que for, observamos como se estivesse à frente, seja o físico, seja a emoção, seja o pensamento. Vamos teatralizar e é como colocássemos isso, literalmente, à nossa frente. E ficamos a observar, seja o que fores. Ficamos a observar com tolerância, aceitando as coisas como são. Observando com compaixão. Talvez uma dor, talvez um desconforto. Ao invés de nos irritarmos e nos aborrecermos, negarmos e rejeitarmos, observamos com amor. Pode ser um pensamento que é, às vezes, mais repetitivo, mais estranho. Ficamos a observá-lo com carinho, com ternura e com amor. E praticamos a aceitação daquilo que estamos a observar, a começar em nós. com confiança, sem certos nem errados, sem bonitos nem fãs, sem grandes nem pequenos. É um observar sem culpa, sem julgamentos, sem crítica. É um observar sem porquê, vamos evitar questionar essa observação. Surgiu algo, colocamos à frente, observamos e ao nosso jeito, à nossa maneira. Pouco a pouco, vamos aceitando com amor. Vamos observando a respiração. E sentimos-nos gratos pela experiência. Qualquer que tenha sido a experiência, foi a nossa experiência de aceitação. Foi a nossa experiência de nos observarmos. E isso é sagrado. Sentimos-nos gratos por esse contacto conosco, qualquer que tenha sido. sentimos-nos gratos pela disponibilidade de estarmos a olhar para nós com amor. E isso é meditar. Estamos gratos pela coragem e pela curiosidade de o fazer. de olharmos para nós com bondade, com ternura, com carinho, com afeto, com tolerância, com compaixão. Começando o dia a nos abraçarmos de dentro para fora. A expressarmos amor e aceitação por nós. Eu vou continuar com a prática da gratidão. Mas o mais importante é que façam a vossa gratidão pessoal. Se fizer sentido, vão seguindo as minhas palavras. Se não fizer sentido, vão escutando o meu coração. E agradecendo tudo aquilo que estiver a entoar e a soar como se fosse uma melodia dentro de nós. Agradeço à vida tudo aquilo que a vida dá. A começar pela própria vida. Agradeço ao sol, a sua luz, a sua energia, o seu brilho, a sua beleza. Agradeço ao sol entrar em todas as casas. Agradeço à oportunidade de ir à janela e sentir o calor. E mesmo que ele não esteja lá, a certeza que ele está por trás das nuvens. Agradeço ao ar, a sua frescura, o seu toque, a sensação de o ar na cara. E a oportunidade de abrir a janela e de se interessar. E agradecer ao ar é agradecer às plantas, é agradecer aos mares, é agradecer aos pais e às mães do ar. Agradeço à água e agradecer aos rios, aos lagos, aos mares. Agradeço à oportunidade de abrir uma torneira, de beber água, de sentir a saliva, de tomar o banho. Todos os prazeres que também nos são permitidos em casa. Agradeço à terra, a começar pelo chão onde estou. Agradeço ao alimento. Agradeço ao alimento. Agradeço à casa. Agradeço de coração as quatro paredes. Agradeço ao conforto. Agradeço à roupa. Agradeço ao alimento. Agradeço ao alimento. Agradeço ao alimento. Agradeço à terra toda a nutrição, todo o carinho, todo o afeto que sempre nos deu e sempre nos vai dar. Agradeço a todos que estão aí Muito obrigada por terem estado connosco Com o Home's Place A começar o dia em amor Um dia muito consciente Mais que feliz, triste Um dia consciente Um dia de abertura Um dia criativo Para desenvolvermos o talento Que todos temos cá dentro Seja o que for Aqui dentro de quatro paredes Podemos pensar Podemos escrever Podemos estudar Podemos pintar Podemos nos nutrir Com uma boa refeição Com exercício Ou por aí simplesmente descansar Por aí simplesmente estar Então o meu desejo de coração É... Que se mantenham firmes No vosso espaço No vosso templo E que aí Produzam com consciência Um novo Ser Uma nova forma De estarmos na Terra Para quando nos voltarmos a abraçar Termos todos mais consciência Desse abraço Dos nossos talentos E do nosso poder pessoal Um grande beijinho a todos E muito obrigada E para amanhã Um grande beijinho a todos